Então seus ruins, eu estou aqui gravando mais um vídeo do FWD, sumidão né, mas é isso, a vida, então fiquem com essa porra desse vídeo aí, vídeo de merda né, que nem eu, vejam eu pinando aí em algumas CWs, se vocês gostarem desse tipo de vídeo né, highlight assim e tals, comentem aí, eu sei que vocês vão comentar até porque eu não tenho um público grande, mas aí, foda-se pau no meu cu, ai se fuder. Caralho, que pombo legal cara, nossa. Caralho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí